Música 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 porque todos os problemas ele disse que era uma pessoa para todos Jesus Christ, Jesus Cristo, Jerusalém e Nazareth e eles disseram eles disseram eles disseram eles 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 isso é baseado na história eles disseram eles eles disseram eles eles não acredito eles disseram eles e você acha que religião é o que faz que religião é um dos de as africãs e você acha que religião é o que faz ele disse que e hoje eu estou aqui com meu irmão o irmão o irmão o irmão o irmão antes de começar eu vou começar a falar sobre isso o meu blog é um o meu blog é um é um e um é um e um o meu blog é um esse vídeo um vídeo esse vídeo é um vídeo agora Música 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 eles trabalham o caminho quando você morre, você morre e você morre, você morre o que tudo acontece com a religião? A religião é que eles não tiveram essa religião para fazer isso mas você pode... religião é muito grande quando você morre para os shepherds eles morreram mas você não vê eles fazendo isso enti, qual é o problema? o problema é com as pessoas que nos levam isso vai acabar com as pessoas que estão não, é que é que a gente morre porque tem alguma coisa que é a gente morre ou não? é que não é que eu tenho que estar aqui é que é que você morrer é que você morrer, sim? não, não. olha o que é que é que você morrer seu trabalho é que é que você morrer é que você morrer você não tem que analizar que você morrer você tenta que você tenta abrir alguma coisa uma pessoa que vêe você e ate isso e as pessoas falam assim olha, nós somos apenas... mas nós seguimos blindados nós falamos 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 sempre nós falamos e eu falamos a dizer sim só porque ela diz eu falamos nós falamos ela diz ela diz ela diz ela me diz ela diz olha isso olha isso meu filho meu filho meu filho meu filho como você pode me contar essa história você vê, as energias estão você não está no meu filho é isso quando você está no meu filho você está no meu filho quando você está no meu filho você está no meu filho o que você está no meu filho está no meu filho está no meu filho Fácil mais de novo depois no meu filho é bem alegria é assim